E aí, rolê de casal? Oi, pessoal! Hoje é um vídeo um pouco diferente. A gente esteve no YouTube Space. A gente não ia gravar nada. Mas aí apareceu quem? Apareceu o Alberto do canal Super Memória. Que trabalha e faz vídeos sobre hipnose. E aí, nós, curiosos... A gente falou, pô, hipnotiza a gente aí. Tá numa situação meio adversa. Mas aí o cara é bom, ele falou, não, vamos fazer. E aí a gente gravou de improviso. Catochi, nosso amigo, gravou lá. Ele tinha o equipamento ali. Dizendo, agora vamos gravar aqui de qualquer jeito. Foi assim que aconteceu. E aí não deu pra pegar toda a experiência também. Porque, mais uma vez, ainda foi improvisado. A gente tava na baladinha. É. Mas tá aí pra vocês, né? Mais ou menos como foi. Tá documentado. Isso aí. E vocês vão ver. E voltando, a gente vai contar o que a gente achou. A nossa experiência. Porque nós éramos céticos. Totalmente céticos. Mas será que a gente ainda é? Hum. Eu imagino que esses dois... Em algum momento, vou tentar separar os índios. Mas eles se atraem cada vez mais. A vida vai cada vez mais. Não é que você quer que eu atraia mais ainda. Eu atraia cada vez mais. E se for atraindo. Você vai se concentrando. Mas eu relaxo com a pordinha. Eu tô atraindo muito mais agora. Isso. Eu vou compartilhar. Eu acho com a pordinha. Eu tô atraindo muito mais agora. E você vai se concentrando. Você vai se experimentar a experiência agora. A gente perceber que a experiência vai se atrair. Você vai se atrair. A gente perceber que você vai se atrair e vai se atrair muito mais. Isso. Vai se atrair muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente percebe que a experiência vai se atrair e vai se atrair e vai se atrair. Vou atrair uma vez mais. Já sentiu que você vai atrair mais? Vamos sentar isso. Agora, vou fazer com ela primeiro. Você respondeu muito bem. Só que ela respondeu igual o Raul. Então eu preciso com ela. Vai imaginando. Mais pesados. São só os olhos. Mais pesados. Você tem o preço de foco. Mais pesados. Você tem o preço de foco. Isso. Esse é o caminho. Mas trocar a sua testa, você relaxa. Você relaxa. Isso. Vai relaxando. Imagina um dia que você acordou cedo, mas não precisava acordar cedo. Um dia que você só queria relaxar e desligar. E você agora vai desligando, vai relaxando. E você começa a relaxar e desligar cada vez mais. Só lembrar um dia que você acordou cedo, mas não precisava acordar cedo. Um dia que você só queria relaxar e desligar. E você, como no dia que você acordou cedo, você começa a desligar os músculos desses olhos. Como você fez com as mãos. Em algum momento, você vai ter certeza que desligou esses olhos tanto, relaxou os olhos a um ponto que eles simplesmente não vão funcionar mais. Somente quando você tiver certeza que esses olhos estão completamente desligados, você vai se permitir uma única experiência de tentar abrir e não conseguir. Não sei o tempo até agora. Isso. Responda só com a sua cabeça. Você já tentou abrir esses olhos? Então, desliga esses olhos completamente, igual você fez com as mãos. Se você tiver certeza que eles não funcionam, você vai tentar uma única vez abrir e não vai conseguir. Isso. Não precisa abrir. Simplesmente agora permita que esse relaxamento dos olhos, isso se burra todo o seu corpo em direção aos pés e às mãos. E seu corpo vai ficando pesado e contando molhado. Em algum momento, eu vou pedir pra você obter fechar os olhos. E cada vez que você abre e fecha os olhos, você vai relaxar seu corpo duas vezes mais. Absorre, fecha os olhos, fecha os olhos, isso. E cada vez que você bem equilibrado, cada vez que você abre e fecha os olhos, você vai relaxar duas vezes mais seu corpo. Absorre, fecha os olhos, mas bem equilibrado. Você vai fechar os olhos mais uma vez, vai desligar duas vezes mais ainda, absorve, fecha os olhos e... muito bem. E agora, se concentre só no seu pulso esquerdo. Imagina o pulso esquerdo bem pesado, pesado com o pano molhado. Em algum momento eu vou pegar esse pulso esquerdo, não precisa me ajudar, mas tá pesado com o pano molhado. Isso, quando ele cair, você relaxar duas vezes mais. Vai afundando, afundando, relaxando, relaxando, afundando. Isso, Vanessa. Vai afundando, relaxando. E agora, você vai poder relaxar sua mente. Responda só com sua cabeça. Gostaria de aprender auto-hipnose pra reprogramar sua mente? Então agora você vai começar a reprogramar sua mente. Você vai começar a fazer um relaxamento mental, que vai ser uma contagem em voz alta, a partir do número 100. Mas quando você chegar perto do 98, até mesmo bem antes do 98, permita que os homens forem embora. E quando os homens forem embora, você vai estar pronta pra reprogramar sua mente. Pode começar em voz alta, assim. Imagina eles indo embora. E eles vão embora. Responda só com sua cabeça, já se foram. E agora, você tem uma chave pra acessar esse estado. A partir de agora, toda vez que eu olhar diretamente nos seus olhos e disser... Turma, seus olhos se fecham. Ficam bem pesados. Turma, seus olhos se fecham e você acessa esse estado. Turma. E os olhos? Os olhos mais pesados, mais pesados. Turma. Isso. Bem equilibrado. Bem relaxado. Isso. E cada vez que você escuta durma, eles fecham mais rapidamente entre os olhos. Durma. Isso. Mas bem equilibrado é sempre. Quanto mais equilibrada, mais profundo e relaxado. Responda agora com Vanessa, só com sua cabeça. Gostaria de brincar com sua imaginação? Imagine que você está numa sala de aula, ou de colégio, ou de faculdade. E lá na frente chama Lousa, quadro negro. E você vai escrever seu primeiro nome lá, Vanessa. Isso, Vanessa. Vanessa. Escreve seu primeiro nome no quadro negro na Lousa. Isso. Talvez tenha terminado. Talvez tenha terminado. Talvez tenha terminado. Quantas vezes que esse nome se balança de cabeça. Isso. E agora, para você poder relaxar a sua mente, você vai começar a apagar tudo o que está no quadro. Imagina apagando tudo o que está no quadro. Tudo aquilo vai se sumindo, 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 sumindo. Tudo aquilo vai se sumindo. Quando você abriu os olhos, o nome sumiu. Os olhos. A senhora é Maria, não é? Você tenta falar a senhora é Maria? Vanessa. Vanessa. Isso. O olho mais pesado, mais pesado do filme. Isso. Ah, porque esqueceu o nome, não. O vai afundando e ela entra em um nível super sujo. É. Vai afundando, vai relaxando. Vai afundando, vai relaxando. Isso. Vai desligando, desligando. E agora? Imagine. Seus pés estão criando raiz no chão. Igual aquelas mãos. Imagina os pés criando raiz no chão. Imagine que, assim que aquelas mãos ficam presas, que esses pés vão ficando presos no chão. Imagina, duas vezes mais presos. Conserve os olhos, vai tentar sair de disposição, mas não consegue. Os olhos. Tenta isso aí. Beleza. Isso tem a ver com como você sabe que funciona. As sugestões que envolvem corpo, ela responde muito bem. Então, por exemplo, ela consegue ficar colada muito facilmente no chão, mas esqueceu o nome, ela teve um pouco de dificuldade. Vai com o pé no dedo, vai com o pé no dedo, vai acompanhando mais pesados, mais pesados. Com certeza de foco. Com certeza, faz sólidos e relaxa. Isso. Fecha sólidos. Balança a cabeça que tiver escrito de 1 a 5. E agora, você começa a focalizar no número que está em 3 e 5. Focaliza no número que está em 3 e 5. Tem um número especial em 3 e 5. E assim como aquele nome tinha sumido, apaga o que está em 3 e 5. Aquilo vai sumindo, 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 sumindo. Vai restar só 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Quando você abrir os olhos, eu vou pedir para você falar seu nome. Eu vou falar que é Vanessa. Porque eu não preciso se lembrar. Depois, eu vou pedir para você contar de 1 a 5. Você vai contar 1, 2, 3, 5, 6. Sabe os olhos? Seu nome é? Vanessa. Vanessa. Por que você me deu essa cara? Porque eu sei meu nome. Você vai falar seu nome, é Vanessa? Vanessa. Vanessa. Vanessa, beleza. Então, você vai contar aqui, Vanessa. 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 4. Não deu. 5. Beleza. Olha para cá, os olhos mais pesados. Isso. Então, você vai imaginar que esses pés estão criando raízes no chão. Isso. Esse permite mais do que você. Imagina o pé criando raízes no chão. Imagina esse pé ficando colado no chão. Imagina o pé bem colado no chão. Imagina o pé bem colado no chão. Imagina como se tivesse raízes no chão. Seu peso vai... Vamos abrir os olhos. Vai tentar se falar seu nome. Vai ficar na puta da língua. Isso vai acabar falando que é Vanessa. Depois disso vai tentar levantar e não vai sair dessa posição. Vai tentar tirar o pé e não consegue. Sorte? Isso não é? Vanessa. É até de sair dessa posição? Bem preso. Bem preso. Bem preso. Bem preso. Bem preso. Bem preso. E esse que vai ficar mais colado ainda. Qual os dois você acha mais colado? Esse. Esse que tá muito colado. Tá muito colado. E agora? Você vai relaxando cada vez mais. E vai afundando. Você vai voltar numa época que se não acreditaria com hipnose. Responde só com sua cabeça. Teve uma época que se não acreditaria com hipnose. Vai voltar naquela época agora. Você vai esquecer tudo o que aconteceu agora. Vai apagando, 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 apagando. Esquece tudo o que aconteceu. Quando você abrir os olhos. Esquece tudo. Esquece. Você acredita em hipnose? Não. Você acredita em hipnose? Você acredita em hipnose? Já teve alguma experiência? Não. Eu me lembro que eu tô numa experiência. Mas eu não tô acreditando muito agora. Você já ficou colado alguma vez no chão ou não? Eu ainda tô colado, cara. Apesar de não acreditar. Entendi. Cara, a mente humana é uma coisa muito absurda. A subjetividade humana é uma coisa muito impressionante. Você tá desligando. Você tá desligando. Você tá desligando. Vai afundando. E cada pessoa interpreta as sugestões de um jeito. Ele chegou a falar que não acreditava, mas que tava colado no chão. Isso. Vai afundando. Vai relaxando. Agora imagina um sonho que você tem pra sua vida. Um sonho que o pequeno Paulo tem vontade. Embala na sua cabeça que você estiver pensando num sonho. Você programar somente agora pra isso. Algo que talvez você não tenha contado pra ninguém. Mas é bem importante pro pequeno Paulo. Não pras pessoas. Enfim. Mais importante pra você. Talvez alguém especial esteja envolvido. Mas mais importante pra você. Responda só com a sua cabeça. Você consegue imaginar alguma coisa importante? Quando tocar a sua mão esquerda em algum momento. Você vai imaginar isso acontecendo agora. Imagina o que está acontecendo agora. Programando sua mente agora pra isso. Imagina aquela jornada de emoções. Você vendo o que está acontecendo aqui. Você está programando sua mente pra isso. Talvez alguém especial vendo sua mente. Talvez não. Responsão com a sua cabeça. Vê alguém especial na sua mente. Então imagina agora. Você contando com essa pessoa o que está acontecendo. Imagina você dando um abraço a essa pessoa. Imagina a emoção que você vai sentindo. Você fica de vez melhor. Responsão com a sua cabeça. Consegue sentir essa emoção. Te ter realizado seu sonho. Às vezes nós programamos sua mente. Para aquilo que a gente não deseja. E agora. Você está programando sua mente. Para realizar seu sonho. Quando você tocar a sua mão agora. Aquela pessoa te dar um abraço. O dia que você vai ver seu sonho. Você vai programando seu cérebro. Para esse sinal. Quando você estiver fazendo algo que é longe desse sonho. Você vai lembrar desse sinal. E vai lembrar da necessidade de seguir seu caminho. Pode apontar de 1 a 5. Com 5 episódios. Muito bem. Você vai lembrar de todas as brincadeiras. Mas lembrar ainda mais desse sonho. Você se lembra que foi preguiçado. Lembra que alguns dias foram funcionar muito bem. Outros nem tanto. Mas que essa do sonho é funcionar. Porque tem a ver com o que você sente. Um, a sua força voltando. Dois, dá mais energizado. Três, sentindo cada vez melhor. Quatro. Cinco episódios. Muito bem. Gostou a experiência? Gostei demais. Gostei. Voltando nessa experiência magnífica. A minha cara de tonto. A da Vanessa é um pouquinho também? Ou não? Eu sou tonta. Como as mulheres primeiro. Vanessa, conte a sua experiência pós hipnose. Sim, minha experiência pós hipnose. A gente estava numa festa. Então, tiveram muitos ruídos e interferências. A parte corporal, eu senti muito assim. A mão grudada, o pé grudado e tal. O relaxamento corporal, apesar do barulho todo. Sim, relaxamento. Vocês podem ver que eu fiquei meio idiota assim. O transe. O transe, né? E aquilo tudo foi muito real, né? Realmente, eu tive uma facilidade de concentração nessas coisas mais corporais. Mas, nas horas mais de viajar, de esquecer o nome e tal, eu já tive um pouco mais de dificuldade. Não sei se pelo ruído externo ou por ter muita gente em volta. Você não entendia direito a voz dele, você disse. É, eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que ele estava falando, também por causa do barulho, porque ele falava muito rápido. E ele também falou, ele hipnotizou todo mundo lá, então ele trabalhou muito aquele dia. Sim. Então, eu gostaria de ter essa experiência num lugar mais relaxado, mais calmo, com menos gente. Pra ver se eu consigo realmente entrar num estado de transe maior e curtir mais a hipnose desse jeito mais louco. Sim. Mas eu curti bastante a experiência. E tem, e vale dizer também, que ela não aceitou a sugestão como eu aceitei. Ela estava mais arredia ali. Bom, a minha experiência, eu sou um cara muito ansioso, eu estava muito ansioso. E a situação também, apesar do Alberto falar que pode ser em qualquer lugar, estava um pouco adversa pra mim, né? Porque eu assisti antes no estúdio, tranquilão, e realmente a imersão, o cara aceitou a sugestão, até atendeu o sapato achando que era celular. Então, realmente o cara aceitou a sugestão ali, porque ele ficou tranquilo e relaxado. Mas apesar dos pesares, eu realmente consegui aceitar as sugestões que ele propôs. Eu relaxei, estava bem ansioso no começo, eu consegui relaxar. E é muito gostoso. Parece que você tirou um soninho, deu uma cochilada. E eu realmente aceitei as ordens dele de apagar o nome. E aí o Catochi não conseguiu gravar isso aí, mas aí ele queria que a sugestão do meu nome fosse Vanessa. Ah, você chama Vanessa. Eu não aceitei a sugestão, não entrou na minha cabeça isso. Porém, eu realmente não conseguia falar meu nome, eu não esqueci o meu nome. A sugestão também não funcionou, mas eu não conseguia falá-lo, porque ele faz o exercício pra apagar o nome numa lousa e tudo mais. E eu esqueci, e eu não conseguia falar, então eu ficava... Que nem um idiota. Pena que não pegou, que bom que não pegou essa parte. E ele, quando ele via que de repente eu talvez pudesse lembrar o meu nome, ele fazia um... Vanessa! Vanessa! E aí eu acabei aceitando que era Vanessa, mas bem contrariado, eu sabia que não era. Então eu entendo que aquilo ali, feito com mais preparo, é possível totalmente que eu ache que meu nome é Vanessa. Até porque o nosso amigo Éder, do tem graça ou não, meu Deus! Aquele lá que foi com o SBT deu um vacilo, monstro, ficou ele, que vocês devem saber aí. Então, ele é meu amigo, ele não iria mentir pra mim. Até também o Efarsas participou disso e ambos entraram num transe profundo, eles alucinaram. A Éder achou que ela era a Eliana, então funciona. Amigos nossos tiveram mais facilidade pra isso. O próprio Katochi que foi depois fazer, vocês vão ver o vídeo dele se ele postar, né Katochi? Então, e aí teve a parte também do estar colado ao chão, que é mais simples, corporal. E eu realmente fiquei colado ao chão, eu não conseguia sair do chão. Eu sabia que eu não estava colado, mas não conseguia mover meus pés. E aí ele jogou a sugestão pra eu não acreditar em hipnose. Você não acredita em hipnose. E aí eu voltei realmente confuso. Eu falei, pô, você não está numa experiência de hipnose, como vocês viram, e você não acredita em hipnose. Mas eu voltei sabendo que eu estava numa sessão de hipnose. Por isso que eu não acreditava em hipnose. Então eu aceitei meia sugestão. Só que eu ainda estava colado. Então como que eu não acredito que eu estou colado? Então é muito louco. Então realmente funciona. Não sejam céticos, porque é uma ciência. É uma coisa que eu acredito que, de forma clínica, você pode abreviar um tratamento de depressão, de ansiedade, de trauma. Você consegue sugestionar a pessoa. E também não é nada místico, nada que é pra falar, mate para mim, né? Seja meu escravo sexual. Isso não existe. Isso eu acho que é uma ignorância aí, difundida aí. Não existe. Então é isso. Se você quer ver outro vídeo de hipnose, fala com o Alberto, porque ele é de outro lugar. Isso aí. Vale lembrar também que, não sei, pelo menos para mim, acredito para o Paulo também, você fica o tempo inteiro consciente do que está acontecendo. Sim. Você, por exemplo, sabe o seu nome. Você só tem uma dificuldade de expor isso. Mas você sabe tudo o que está acontecendo. Você não tem um apagão e o cara faz o que quiser com você. Não, você está consciente. Aquele transe ali, você aceita aquilo, né? Você tem uma chave para ele entrar no seu subconsciente. Você está fazendo aquilo porque você quer, né? Se eu quisesse, eu ficava assim. E aí, foda-se, entendeu? Porque você tem que entrar na onda ali. E pode ser muito benéfico de forma clínica mesmo. Isso e um agradecimento ao pessoal que ajudou a gente a gravar esse vídeo. Catochi do canal Catochi. O Eder do Tem Graça ou Não. E o Gilmar do Efarsas. Isso aí. Gilmar, muito sangue bom aí. O Efarsas é icônico, né? Se o Efarsas achou a hipnose verdadeira que não é uma farsa, o cara que desvenda tudo da internet, quem é você aí? Quem é você? Pra achar que não. Ok? Então, faça a hipnose. E se você gostou deste vídeo, tem que fazer o quê? Clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Está passando aqui na tela como faz para ativar as notificações. em todos os links aqui embaixo para seguir a gente nas redes sociais e para ser nosso patrão. E é isso aí. Beijo. Tchau.